Não, não me falte meu santo Me estenda seu manto Me dando forças para caminhar Vem e me faça um guerreiro Me afasta dos medos Para o caminho da vitória Reencontrar, encontrar Reencontrar Bate palma aí Explode, é pra dar sorte A zona leste faz o carnaval Uma folia pra São Jorge Bate palma aí Explode, é pra dar sorte A zona leste faz o carnaval Uma folia pra São Jorge Eu volto Volto meus olhos pro céu Que ilumina meu espaço A lua cheia Poder, povo e devoção Tanto povo e devoção Aqui bancada e incerteia Jovem, jovem, jovem Jovem tribuno militar Por sua bênção a professar Sofre a perseguição E o império que acompanha seu lamento De beleza De beleza, de beleza Nasce ali a legião Jovem, joelho no chão E no coração Canta aí, canta aí E na bala meu pé Levanto minha mão Peço proteção Pra quem? Pra quem? No meio da tua fé Jovem, joelho no chão E no coração Canta aí, canta aí E na bala meu pé Levanto minha mão Peço proteção Pra quem? Pro meio da tua fé Tire Tire O seu pulo se espalhou Canta como ninguém O neto se cresceu Pro candombro é sua raiz Viva o padroeiro da Inglaterra Sou fiel até na guerra Viva a minha espanhar Vou dançar o minha história mais feliz Vamo lá! Eu crio Faço arte e melodia Viço branco, ponha guia E pego meu dragão de cada dia Meu boca está em festa Salve seu... Toda comunidade do Totopé está em festa hoje Tem alvorada encarbalhada Faço a mesa empurrada Alegria Azul e branco Vamo! Vamo! Chegou a hora comunidade Bate palma aí Explode Quebra da sorte A zona leste Faz do carnaval Uma folia pra São Jorge Bate palma! Bate palma aí Explode Quebra da sorte A zona leste Faz do carnaval Uma folia pra São Jorge Voto Voto Deus olhos pro céu A unidade Nos vasos Tamo juntos A zona cheia Poder O povo e devoção Mestre O povo e inovação Bateria Qualidade E sensação Jovem tribuno militar Por sua queixa professa Sofre a perseguição E a harmonia No interno Que a comunidade Vamos parte como exemplo Nasce ali a legião Joelho no chão e no coração E na palavra eu quero Levanto minha mão, peço proteção No meio da tua fé Joelho no chão e no coração E na palavra eu quero Levanto minha mão, peço proteção No meio da tua fé Te irei Meu casal de mensalho O seu fruto se espalhou O lembro se crentizou Pro canobre é sua raiz Vivo, padroeiro, saio da guerra Sobre a terra da guerra O meu santo me espalha mais feliz Eu crio, faço arte e melodia Isso o branco põe a guia E feito o meu branco de cada dia Meu boca está em festa Salve, sou o Pupatacuri Salve, sou o Pupatacuri A Zona Leste faz do Carnaval Uma folia pra São Jovem Bate palma aí Tá tudo bonito Explode, é pra dar sorte A Zona Leste faz do Carnaval Uma folia pra São Jovem Bate palma aí Explode, é pra dar sorte A Zona Leste faz do Carnaval Uma folia pra São Jovem Bate palma aí A Zona Leste é guerreiro É pra dar sorte A Zona Leste faz do Carnaval Uma folia pra São Jovem É?